Agora a Gabi, chegou o momento de se informar sobre o mundo dos famosos e eu quero saber quem é que faz aniversário hoje. Ah, vamos começar com essa lista. Vamos comentar por eles? Legalzona. Temos um monte de gente bacana. A gente começa com o cantor Johnny Rivers, lembra? Sim. A música do Vizca Gogô, o nome do Johnny Rivers. Então é aniversário dele. Parabéns. Hoje também é aniversário da Ana Maria Moretzon, autora de novelas lá da Globo. Parabéns. Também do nosso governador, Geraldo Alckmin. Do DJ e produtor musical francês, David Guetta. Parabéns, David. A cantora Siang, que faz tempo que eu não a vejo. Nossa, é verdade. Parabéns, Siang. Parabéns. Também é aniversário do Dudu Azevedo, que vai ser protagonista de uma nova novela da Record em breve. E da cantora Lorde, que também não está lançando, já tem um tempo, né? Mas mesmo assim, baita de um talento essa menina. Parabéns a todos. A gente começa de cara com bombas. Gente, com barraco. Já vai soltar, Galdino? Vai então. Por favor. Pesada, Galdino. Pesada, porque essa daí é pesada mesmo. O que aconteceu? Começou a rolar aí um boato. Um boato não. Uma história nas redes sociais de que o Zezé teria agredido a Vanessa Camargo. E aí isso começou a ganhar muita força. Muita força nas redes sociais. E aí você vê, né? O Zezé é fortinho. Você fala, meu, o soco dele deve desmaiar a gente rapidão, né? A própria filha, né? Pois é. Só que o Zezé fez questão de explicar o que aconteceu. Ele veio pra rede social contar o que ouve de verdade. Foi, foi sim. Porque nessa história toda aí, envolvia não só o Zezé e a Vanessa, também como a Graciele. Então era um barraco aí que faz um pouco... Mas era pra se imaginar, né? Faz um pouco de sentido porque a Vanessa não esconde de ninguém que, tipo, a madrasta não desce pra ela. Não desce, não adianta. Só que aí, gente, para a nossa surpresa, a gente achando que poderia se tratar de mais um boato, de mais uma história mentirosa, você acredita que a confusão e a agressão física aconteceu de verdade? Ele veio confirmar? Ele confirmou, só que explicou a maneira como aconteceu. Não é que o Zezé agrediu a Vanessa. Vou ler aqui o relato, gente, que ele foi lá no Instagram da filha dele e fez esse comentário lá e o pessoal já ficou assim, ah, olha aí a versão do Zezé. Ele falou o seguinte, ó, gente, só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar. Aconteceu sim. Não uma surra e sim uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo, juntamente com uns poucos amigos. Foi quando Vanessa chegou de repente. Chegou por trás, sem ninguém ver. Totalmente fora de si. Embriagada, talvez. E agrediu por trás. Olha só, o pai delatando a própria filha. Imediatamente a segurei e fui ajudado pelo Marcos, o marido da Vanessa, que com muita consciência me ajudou a tirá-la. Teve um puxão de cabelo por trás e como ninguém esperava, ela caiu. Mas não passou disso. Então a Vanessa foi lá, puxou o cabelo da Graciele por trás, a Graciele, pelo visto, caiu no chão. E aí eles conseguiram separar a tempo de não dar mais confusão. Obviamente, pelo calor das emoções, deve ter rolado uma troca de elogios mútuos, né? Ah, sem dúvida, muita gritaria de horror, né? Aqueles elogios que a gente não pode falar aqui. Mas, gente, barraco mesmo, rolou. E a Vanessa, gente, que feio, né Vanessa? É feio. Por mais que você não goste, enfim, ame sua mãe, acho que sua mãe foi traída, enganada e tudo mais. Não, é o tipo de coisa que não se faz com ninguém. É, perdeu a razão completamente. Perde a razão, né? Agora, gente, esse tipo de barraco, a gente imagina a cena pela descrição com riqueza de detalhes que o próprio Zezé fez, né? Sim, sim. Eu não consigo não pensar em cena de novela quando eu ouço essas coisas. Mas não parece. Por isso que eu falei no começo do programa. É uma novela mexicana. Mas isso já faz um tempão, né? Ele falou que foi há quatro anos, é isso? Deixa eu pegar aqui a data. Eu acho que faz um tempão. Ele falou que o pessoal insiste em ficar trazendo à toa nesse tipo de coisa. Aconteceu há muito tempo. Pra que falar disso agora? Não sei o quê. Eu não tenho aqui a data exata. É, na matéria que eu li, tinha alguma coisa por aí. Depois, se eu for buscar direitinho, a gente pode retomar aqui. Então, mas se foi há tanto tempo, assim, vamos partir do princípio que eu não tô confusa e que é verdade. Pra que as pessoas estão falando disso agora? Tipo, é que talvez alguém que estivesse lá na festa resolveu comentar. Com um amigo, que comentou com o outro. Aí esse amigo comentou com o outro e isso foi ganhando vida, né? Porque até então, se aconteceu há quatro anos e ninguém comentou, é porque tava tudo muito bem velado. Aí depois passa-se um tempo e o pessoal começa a falar, Meio, lembra aquele barraco que a Vanessa deu naquele dia? Ai, eu não lembro. E aí começa. Mas eu achei que a atitude dele foi necessária. Bastante, gente. Assim... Foi bacana o que ele fez, né? Não é bacana de forma nenhuma o que aconteceu. Mas ele vir a público, esclarecer e dizer exatamente como aconteceu, eu acho que é necessário. Porque senão só aumenta a circulação. Até pra preservar também a imagem da Graciele. Porque assim, a Graciele, por mais que ela, enfim, realmente tenha sido amante do Zezé, quem foi atrás da Graciele foi o Zezé, né? Então assim, não tem que crucificar a moça por ter se relacionado com ele. Enfim, ele acabou o relacionamento e tudo mais. A moça já é tão achincalhada nas redes sociais, tão achincalhada, que se o Zezé não se posicionasse, ela ia sofrer ainda mais com essa história, né? Então, fez muito bem se posicionar em contar a verdade. Porque, gente, não é legal, né? Não. Não é legal. Não. Não é legal. Tira nota baixa nessa prova, Vanessa, viu? Pois é. Agora, é verdade, falando ainda na família Camargo, que você tem mais um babado pra contar sobre a partilha de bens aí da Zilu. Mais um babado, viu? Mais um babado que saiu na coluna do Léo Dias com riqueza de detalhes também, viu, Rê? A gente vai contar daqui a pouquinho. Gabi, conta pra gente então a história. Ah, tem um babado, né? Um extra da família Camargo hoje, né? Ele vai contar também que parece a história da partilha da Zilu aí. Conta pra gente, Gabi. Bom, o babado é que semana passada a gente comentou aqui que a Zilu foi lá no Instagram, nas redes sociais, falar que o Zezé não tinha atrasado a pensão dela, coisa nenhuma. Mas, gente, sim, a pensão está atrasada. Já tem três meses que a Zilu não recebe aí os 100 mil reais dela, tá? Tá. Isso o Léo Dias descobriu por conta de uma, enfim, das fontes dele. E aí ele conta na notícia que tem uma conta do Zezé que está bloqueada. E por isso ele não consegue fazer o pagamento e a pensão está atrasada. Mas também tem outra história aí em relação à separação da Zilu. Por quê? Eles têm aí o patrimônio avaliado em 65 milhões de reais. Por como eles casarem em comunhão total de bens, a Zilu ia ficar bastante rica na hora de fazer a divisão dos bens, né? Eles têm, fora a parte musical, da carreira musical, tem a fazenda, a criação de gado do Zezé. Sim, eles têm muita propriedade. Uma empreiteira, né? Uma construtora também, que, enfim, é bastante lucrativa. Só que aí o Zezé não, por opção dele, ele optou por não entrar nesse detalhe aí da partilha, não levou isso à frente, ajuizado, porque a Zilu também achou que fosse de bom acordo, né? Ficar com esses 100 mil reais por mês, não criar mais confusão, até porque 100 mil reais por mês, a gente sabe, né? Ah, resolve tudo. Resolve, mas resolve tão bem. Resolve direitinho. Ainda mais quando você é mulher solteira, não tem que pagar pensão para filho nenhum, né? Não tem nenhum filho. É, tá todo mundo criado bem independente financeiramente. É sem conta ali, gente, não é sem conta da nota azul. São muitas daquelas notinhas azuis lá, só para ela, só para ela. Não é uma garopa. Exato. Só para complementar a informação, a única coisa que foi dividida, assim, foram duas propriedades que eram da família Camargo, né? A mansão que eles viviam juntos, que valia 12 milhões, e na hora que vendeu, a Zilu ficou com 2 milhões, o Zezé com 10. Só que nesse bolo, ela acabou ficando com a propriedade que era da família, que é lá de Miami, e a Zilu gosta pra caramba de Miami, né? Tanto que namorou um rapaz que era de lá, né? Então, assim, foi uma troca super justa. Ela não expõe, ela ainda defende o Zezé, porque ela não quer mais o nome dela envolvida em confusão. E Zilu, você tá, ó, de parabéns e não expõe, viu? Faz muito bem, mais do que na hora, eles terem paz, sossego, né? Já se expuseram tanto, né? Bom, vamos falar agora desse casal que a gente quase falou o nome deles no começo, né? Porque falar da situação é uma coisa que falar o nome deles. Gente, eu não consigo mais fazer suspensão, eu vou ter que inventar uma outra maneira de falar de Luana Piovani e Pedro Scooby, né? Porque, gente, não tem mais como. Tá difícil. Toda vez que a gente acha que eles terminaram, eles não terminaram. Toda vez que a gente acha que eles reataram, eles não reataram. E aí vem eles novamente botar mais lenha na fogueira. Será que eles estão tico-tico no fubá? Eu acho que ele tá testando o silicone novo dela. Você acha? Eu acho que sim, né, gente? Nada justifica um casal que se separou andar mais colado do que quando tava casado. Mas ela que gosta tanto de falar em rede social e fala tanto de se ir, né? Não deu ainda uma satisfação pra todo mundo? Pois é, você lembra quando eles eram casados? Porque eles não sabem, né? É verdade, às vezes eles não sabem o status desse relacionamento também. Mas lembra que quando eles estavam casados, a Luana tava aparecendo super pouco em eventos, em situações com ele? É. E agora que eles estão separados, eles andam carne unha, gente. Viraram melhores amigos, vão tá agitando outras pessoas pro outro. Ó, tá dando nó na cabeça da gente, hein? Tá confundindo a gente, ajuda a nós. Tá dando confusão. Ajuda a Luana, ajuda a Luana, ajuda o Scooby. E onde eles estavam juntos? Pois é. Rolou aí mais uma publicação no Instagram de novo, do Pedro Scooby. E aí ele colocou uma foto aí junto com os filhos e com a Luana também. E aí os fãs começaram a especular, né? Os fãs começaram a especular. Teve um fã que falou assim, olha, família mais linda do universo, será que as coisas estão voltando pros seus lugares? Será que as coisas boas já estão acontecendo? Tá aí a fotinho com o Dom, né? Que é o primogênito do casal. Bonitinho. Porque, gente, sem brincadeira nenhuma, tudo bem que eles estavam num período de crise, aí no final do casamento, obviamente. E aí por isso que eles não estavam mais aparecendo juntos, não estavam indo juntos a eventos. Só que, poxa, em duas semanas, duas semanas não, uma semana, três vezes juntos já? Não, esquisito demais. Bom, enfim, eu faço voto pra que eles reconciliem e se der tudo certo. Em compensação tem outro casal que parece que não quer saber de reconciliação de jeito nenhum, viu? Então não, me conta dele. Eu dei aquele suspense no começo do programa, só que a gente vai ter que entregar agora, né? Estamos falando aqui de Fátima Bernardes e William Bonner, que a gente sempre tá shippando eles pra eles voltarem a ficar juntos. Só que parece que o negócio ali não tem volta, gente. Parece que o clima não é dos melhores, não, né? Não, 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 não. Tanto que a Fátima tá evitando o Bonner a todo custo, viu, Rê? E nesse final de semana, mais precisamente ontem, foi realizado lá no Rio de Janeiro a gravação daquela mensagem de fim de ano da Globo, sabe? Que canta hoje é o novo dia. Pois é. E aí reuniram, reuniu toda a nata da Globo. Não somente os cantores, os atores, mas também os jornalistas de maior destaque da casa e alguns anônimos também. Tinha aí em torno de 1.200 pessoas participando dessa gravação. Só que aí a gente começou a dar uma olhada nas redes sociais. Tem fotinho da Fátima com o fã, com outros artistas, e não tem nenhum registro de ninguém com o Bonner. E a Fátima, pelo que a gente andou sabendo aí, tentou evitar a todo custo chegar próximo do Bonner. E aí, como os dois são contratados da casa, são dois grandes nomes, eles tiveram que gravar. Só que cada um, ó, foi pra um canto. E eles tiveram a sorte que tinha 1.200 pessoas nessa gravação. Era gente pra caramba. Então tinha como não se ver. Era possível, né? Mas fica aí a nossa lamentação de que não adianta a gente shipar esse casal. Eles não estão querendo saber um do outro. Talvez a Fátima esteja mais rancorosa, mais irritada. Porque o que a gente sabe é ela que evitou, né? O Bonner que tá meio caidinho, meio tristinho aí com o fim do casamento. E pelo menos pra gente, aquela suposta história da traição, que especularam um tempo atrás, né? O que seria o pivô da separação. Até agora não tá explicado, né? Então a gente continua na dúvida. Por que ela tá tão irritada com essa história toda, né? Bom, mas daqui a pouco... Só um adendo. Eu estive lá no Rio na semana passada. E o comentário era que, sim, o Bonner está namorando aquela médica loira, bonita e famosa lá do Rio de Janeiro. O pessoal da própria Globo comentando. Na festa da Globo. Então... Triste, triste. Ele não tá, né? Talvez ele esteja triste aí com a repercussão da notícia do fim do casamento. Dá. Gente, eu falei aqui de uma pessoa que tá ganhando mais do que o marido. Estamos falando de Graciane Barbosa. Ah, por isso que você falou que ela é forte. Fortuna. Enquanto o Belo tá lá se matando de fazer show, você acredita que numa publicação na rede social dela já ganha quase um show que o Belo faz? Verdade. Pois é, menina. Tá ganhando bem, viu? É? Tá ganhando bem. Tem vários contratos assinados aí com empresas de suplemento. Enfim, tá bombando a Graciane Barbosa. E tem que bombar mesmo, porque essa mulher é um estoura, um arraso. Gosto muito dela. Ah, legal.